Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente tem mais um vídeo hoje, mais um vídeo interessante. Um tema legal sobre cicatrização de feridas. É uma dúvida crucial, é um clamor do povo, é um clamor dos profissionais de saúde, que é o que usar nas feridas. Então muita gente se pergunta o que é que eu vou usar. Manda mensagem, manda vídeo, manda texto no Instagram, no WhatsApp, que nada eu vou usar aqui nessa ferida. Então a gente vai aprender hoje. Mas primeiro a gente vai ver como avaliar o paciente, que é essencial. A gente não pode partir direto para a ferida. Então nesse vídeo você vai como avaliar direitinho o paciente e a causa da ferida para depois chegar na ferida. E chegando na ferida, o que é que eu preciso reconhecer? O que é que eu preciso identificar para usar o melhor produto? E qual produto eu vou usar? Então você vai ver tudo isso hoje. Chama na ferida que hoje tem vídeo. Muitos se perguntam o que usar. Então, meu WhatsApp, meu Instagram tem muita mensagem de todos os cantos aqui da Paraíba, principalmente de ex-alunos, que mandam foto de ferida, não só para o meu, mas como da clínica também. Manda foto de ferida e geralmente faz uma evoluçãozinha do que é o caso e perguntar, tu e aí, o que é que você usaria? Então essa pergunta é uma questão muito aberta, porque envolve muitos fatores. Condição socioeconômica do paciente, condição do profissional de saúde que às vezes investe naquele paciente, ou que tem uma clínica, ou que tem um serviço autônomo de curativos. O despenho financeiro que vai lançar nesse curativo é o custo-benefício dele. E o principal, que eu diria essencial, avaliar o paciente como um todo, não é só a ferida. Então a gente, quando usa um material, às vezes muito caro, no paciente ou numa lesão, sem avaliar a sua causa, e não dá certo, a gente está perdendo dinheiro, e o paciente também está perdendo tempo, e às vezes causa prejuízo em relação à sua saúde, no geral, e a lesão. Então, a gente tem que avaliar diretamente como essa lesão apareceu, do que veio essa ferida, para poder traçar a melhor conduta. A gente tem uma tríade de avaliação de feridas, e é o principal que a gente tem que se avaliar, é tratar o paciente, ou seja, avaliar o paciente, suas condições, onde é que mora, o que é que faz da vida. A causa dessa lesão, que geralmente pode ser vasculogênica, pode ser uma neoplasia, às vezes a gente usa uma coisa numa lesão neoplástica, não está evoluindo, a gente não percebe, porque a causa da ferida é algo maior sobre o curativo. A causa da ferida, por exemplo, é uma neoplasia, não vai deixar cicatrizar. A lesão pode estar aumentando, pode estar piorando, a gente está perdendo tempo. E o último caso, o último foco da gente é realmente a ferida. Então a gente não pode se bitolar, às vezes, em produtos caros, em produtos que têm nome, sem antes avaliar todo esse escopo, toda essa lista de material, tanto envolvendo o paciente, como a causa da ferida. Então eu indico sempre, antes de se sentar na ferida, de avaliar essa ferida, de estudá-la, é realmente estudar o paciente. É o que a gente faz aqui na cicatriz, e é o que vem dando muito certo. A gente pega ferida de vários anos sem tratar, sem cicatrizar, na verdade. Nunca tem cicatrizado, a gente consegue avaliar realmente o que é que está causando essa ferida. E aí sim, usando o material certo para cada lesão, como a gente diz muito aqui, a ferida é tudo igual. Então pode ter uma causa vasculogênica, pode ter uma causa hipertensiva, que a lesão pode se parecer da mesma forma. Porque os tecidos são praticamente os mesmos que vão aparecer em diversos tipos de lesões. Então tratar a ferida vai ser o último ponto da gente, o último ponto de interesse. Inicialmente a gente precisa tratar o paciente e a causa da ferida. Então fazendo isso aí, é tiro e queda. Vai ter realmente uma certeza na alta do paciente, na total cicatrização da ferida, que às vezes há muitos anos está ali presente. Então eu vou traçar alguns pontos hoje interessantes sobre as feridas e o que elas compõem, quais os tecidos elas evidenciam mais. E a partir desses tecidos, a partir dessas barreiras, às vezes, da cicatrização, a gente consegue tratar melhor o paciente. Tratar de melhor maneira, listando o melhor número de produtos, o melhor número de substâncias. Às vezes uma substância só resolve, às vezes só um curativo resolve. Então a partir do momento que a gente avalia todo o paciente, a gente consegue traçar a melhor conduta para ele. Inicialmente, como a gente bem lembrou hoje, bem lembrou nesse vídeo agora, primeiro é avaliar. Então inicialmente é avaliar o paciente, a causa, sua vida, seu dia a dia, sua qualidade de vida. E por último, a ferida. A ferida pode ser apresentada de diversas maneiras para você, em diversos tipos de lesões. As causas podem variar entre úlcera arterial, úlcera venosa, que estão relacionadas com as questões vasculogênicas, ou a insuficiência venosa, ou a insuficiência arterial. Então todos esses componentes também devem ser avaliados no ato de escolher um produto. Tem produto, por exemplo, que causa bastante dor, às vezes causa queimor no primeiro dia de uso, que não pode se encaixar às vezes no paciente arterial. O exemplo disso é a papaina. Independente da porcentagem que você usa, às vezes tem serviços que usam de 2 a 10%, qualquer variação dessa porcentagem pode causar dor no paciente, pode causar queimor, principalmente em pacientes arteriais que já tem bastante dor. Bastante queixa álgica sobre a lesão. Pelo componente arterial, já apresentar esse tipo de queixa do paciente. Então, saber bem o tipo de doença que está causando aquela ferida vai ser essencial na sua conduta, na sua escolha do melhor material sobre a ferida. Uma outra questão também são as lesões arteriais, hipertensivas, na verdade, que tem um componente também arterial. A hipertensão arterial sistêmica pode resultar em lesões bem dolorosas nos membros inferiores. Isso também vai te dizer o que usar, qual a melhor forma de usar. Às vezes um paciente reclama muito de dor, você tem que usar um curativo não aderente. Por quê? Quando você vai remover o curativo, ele sente bastante dor e às vezes traumatiza ele muito em relação ao curativo, às vezes a chegar ao ponto de não deixar mais você fazer esse curativo dele, já que sentiu tanta dor. Então, a causa da doença, a avaliação desse paciente é essencial. Praticamente todos os tecidos que a lesão evidencia, a ferida evidencia, estão envolvidos ou estão totalmente interligados. Então, uma lesão arterial, geralmente se apresenta da mesma forma de uma lesão hipertensiva. Às vezes com a necrose mais seca, com um halo de hiperemia ao redor da ferida, bastante dor, uma lesão bastante seca pelo componente arterial, não está chegando sangue, se não chegando sangue, não chega nutriente, não chega oxigênio, não chega umidade. Então, a ferida fica seca e não cicatriza da forma que é esperada, da forma normal. O outro componente, por exemplo, venoso, já é diferente. Muitas vezes se apresenta sem dor, quando é de lesão de muito tempo, às vezes recente, ainda não evidencia tanta dor. Pelo grau de profundidade, às vezes, quanto mais profundo, menos dor o paciente vai sentindo. E os tecidos, às vezes, se evidenciam de uma forma diferente. Podem ser mais úmidos, podem conter mais colonização bacteriana pela presença de umidade, as bordas, às vezes, estão maceradas. É uma lesão de ampla extensão. Se o paciente não tem o repouso adequado, essa lesão só vai aumentando. Então, as lesões diferentes, de diferentes tipos, de diferentes etiologias, vão se apresentar também de diversas formas. Mas, sempre existe um ponto fora da curva. Às vezes, uma lesão arterial se apresenta como venosa. Às vezes, uma lesão venosa se apresenta como arterial. E aí, está o pulo do gato. Fazer a correta avaliação, a palpação do pulso, a avaliação do histórico, a anamnese, o exame físico do paciente é essencial para escolher o produto que você vai usar. Repito, escolher um produto, às vezes, caro, de alto investimento, sem tratar a causa da ferida, vai só perder tempo e dinheiro. E isso aí, os dois juntos, é horrível. Tanto o tempo que você está gastando naquele tratamento, como o paciente também, perdendo um tempo poderoso, um tempo precioso para a cicatrização, como o dinheiro também investido nesses curativos que alguns são de um alto custo. Então, tem que ser sempre avaliado também em questão de custo-benefício, de acordo com a etologia da ferida. Então, depois de ter avaliado o paciente, as causas da lesão, a gente vai chegar na ferida. Então, é uma coisa que a gente conversa muito aqui, principalmente nos cursos da ONU Cicatriza, que é a Universidade Corporativa. Principalmente no curso de avaliação de feridas, onde a gente tem a prática ao vivo, com o paciente. Então, a turma, o grupo, se reúne ao redor do paciente para avaliá-lo. A gente deixa a ferida coberta. A gente não descobre a ferida inicialmente. E aí, também, como a gente conduz aqui na cicatriza, sempre que chega alguma admissão ou uma readmissão, o paciente tem que ser avaliado antes. A gente tem que criar um vínculo com o paciente, conversar com ele, descobrir a razão e a causa dessa lesão. Por último, chegar na ferida, como a gente bem lembrou hoje nesse vídeo. Então, fiz toda a avaliação, todo o exame físico desse paciente, toda a anamnese, colhi todo o histórico, já tem um suspeito. Como eu vou confirmar esse suspeito? Realmente, agora descobrindo a lesão. Então, a gente vai abrir esse curativo que ele chegou. Às vezes, às vezes, vem até descoberto esse curativo. E vai avaliar o tecido que se apresenta na ferida. E é uma coisa bem interessante. Geralmente, acontece muito com lesão hipertensiva. A gente traça uma conduta legal para a ferida, se apresentando de uma forma, a gente coloca o melhor produto e a lesão não melhora, não evolui da forma correta. Então, o pulo do gato é tratar primeiro a hipertensão, depois começar a usar um produto bem específico, bem legal, que tem um custo-benefício e efetividade bem maior. Lesões hipertensivas são bem traiçoeiras. A gente, às vezes, coloca o melhor produto e não vê avançando, e o paciente também reconhece que não está avançando. Então, o primordial é tratar a causa da lesão. Nas lesões hipertensivas, nas úlceras venosas, nas lesões arteriais, isso se encaixa também. Você não pode tratar uma úlcera venosa com o melhor produto sem antes fazer uma terapia compressiva. O arrocho do curativo na perna, o uso da meia, das faixas elásticas, que sejam, é o que vai trazer um bom resultado do curativo que você vai usar. Chegando na lesão, a gente elenca quatro barreiras bem específicas, bem características. E a gente pode delimitar melhor o produto que a gente vai usar de acordo com a barreira que se apresenta. Então, vai ter determinado produto que você vai escutar hoje que pode se encaixar tanto em uma barreira como em outra. Às vezes, em três barreiras diferentes. Então, são produtos bem capazes, são produtos bem completos, que têm uma efetividade gigante e conseguem cicatrizar a ferida bem mais rápido, te entregando e entregando ao paciente o que você mais quer. Cicatrização rápida, sem dano, sem dor. Então, acho que a primeira barreira a ser elencada é de barreiras à cicatrização. A gente conversa, principalmente de forma pessoal, eu converso muito com o paciente em relação a chegar à cicatrização. Para chegar à cicatrização, precisa de um caminho. E, às vezes, tem barreiras, tem muros à frente da cicatrização. A gente tem que sair derrubando esses muros. Hoje, nesse vídeo, são quatro muros que eu vou elencar para vocês, que são quatro dicas diferentes de produtos que podem ser utilizados nessas barreiras. que, derrubando essas barreiras, a gente pode chegar na tão sonhada cicatrização. A primeira barreira, a gente pode elencar, é a infecção. As infecções em feridas podem ocorrer de diversas maneiras e, às vezes, é complicado de serem identificadas. Uma colonização de uma infecção, de uma contaminação, a gente vê isso desde a época da universidade, desde a época da graduação. E na ferida não é diferente. É realmente difícil de se distinguir quando não se tem a vivência. A lesão apresenta o dor, apresenta vermelhidão ou hiperemia ao redor, o paciente tem febre, tem que ter sido desitalizado na lesão, infecção. Então, colher cultura, esperar sair o resultado, falar com o médico responsável, prescrever o antibiótico e, aliado a essa conduta, traçar o melhor produto que venha matar a infecção, acabar com a infecção. Então, o que é que tem de melhor hoje em dia? Na fase de limpeza, o tom sonhado, o tom almejado, PHMB, que é um bactericida. Então, limpar a ferida com a base de PHMB, principalmente lesões infectadas, é essencial. No tratamento do curativo de ficar mais tempo, por exemplo, curativo usar base de prata, outra forma excelente, bem difundida, sempre lembrando aquele tempo de cicatrização, lembrando aquele tempo de uso também, para não criar resistência bacteriana a partir do uso da prata. Então, você pode iniciar debelando essa infecção, depois de um tempo, você vai reduzindo a quantidade de prata que você vai usar até interromper. Aí, você pode incluir alguma coisa com PHMB. Hoje, existem as espumas com PHMB, a gás com PHMB. Então, são produtos que não vão criar resistência e depois do uso da prata podem ser continuados até o fim do tratamento, ou o fim da sua conduta com o paciente. Existe também outro ponto, que é a chamada colonização bacteriana, que às vezes é algo que está meio intrínseco e a gente não consegue perceber, porque é olho nu, é quase impossível de reconhecer bactérias, é claro, mas a colonização ou a presença de bactérias numa sociedade bacteriana presente na ferida, dá para distinguir às vezes porque a ferida não reage, a ferida está meio opaca, está meio pálida, então geralmente fica uma camadinha de bactéria lá que está impedindo a cicatrização. Mais uma vez, os produtos à base de PHMB conseguem dissociar essa camada de colonização bacteriana, são chamados biofilmes, atrapalham muito a cicatrização. Então, o PHMB é conhecido por dissociar o biofilme, ele quebra essa camada de biofilme removendo bactérias, tanto na limpeza como no uso de produtos especiais ou curativos especiais sobre a lesão. Então, infecção, além do tratamento médico à base de antibiótico, também existem produtos como eu citei, PHMB e a prata para tratar essas infecções. Um outro produto que vem sendo largamente utilizado são os produtos à base da tecnologia DAC, que é uma tecnologia inovadora que não lança produto, não lança química na ferida, apenas atrai a bactéria por uma forma química de atração. Ele retém, ele puxa essa bactéria e retém uma camada de tecnologia DAC e lança para a espuma. Então, além de absorver exudato, ele consegue atrair a bactéria sem lançar medicação ou substância nenhuma na ferida. Então, é uma ótima característica também para dissociar os biofilmes, para remover aquela camada de esfacelo que geralmente tem uma grande camada de bactérias também juntas ou aliadas. Então, esse produto vai conseguir, além de puxar essa bactéria, reter, não deixá-la voltar para o leito da lesão. Então, a infecção, no geral, é um ponto essencial no tratamento das feridas, principalmente de todas as etiologias, a todas as causas das lesões e podem ser largamente utilizadas esses produtos até o fim do tratamento. Lembrando que a prata no início e depois você consegue com o passar do tempo restringindo o uso da prata ou às vezes anulando esse uso quando o curativo passa mais um tratamento específico de 15 dias, de 30 dias, é o máximo que a prata pode ficar. A partir disso aí você pode interligar com o PHMB, interligar com essa tecnologia DAC, que são os produtos da Ciltec, o Sorba, que é bem conhecido. Uma segunda barreira da cicatrização é o tecido desitalizado. O tecido desitalizado, às vezes, junto com a infecção, são os maiores vilões na cicatrização. Atrapalham bastante o avanço e a progressão da cicatrização da lesão. Então, o tecido desitalizado, primordialmente, essencialmente, é a remoção. Perceber o que é muito profundo e muito extenso sobre a lesão e caminhar para o método cirurgião para avaliar a necessidade de cirurgia. Avaliou-se que não precisa de cirurgia ou na sua primeira avaliação você viu que dá para remover, desvidamento instrumental conservador. A gente tem um vídeo sobre esse desvidamento que está nesse canal também de onde cicatriza. Então, se você não viu ainda, dá uma olhada lá. O desvidamento instrumental conservador é o que o enfermeiro pode fazer e associado a técnicas de uso de alguns materiais pode ser essencial para a correta conduta e tratamento do paciente. Então, o desvidamento instrumental pode ser feito pelo enfermeiro de acordo com algumas camadas até uma certa profundidade e pode remover esse tecido desitalizado para avançar a cicatrização. São eles os tecidos desitalizados da necrose, o esfacelo, corpos estranhos, principalmente, tem paciente que chega aqui com caco de vírus, com espinho, com graveto, pedaço de pau, com tudo. Então, isso já é chamado desvidamento, é você remover aquilo que está atrapalhando a cicatrização. O tecido desitalizado é conhecido por reter muita bactéria. O esfacelo, por exemplo, quando muito úmido, ele consegue ter uma certa camada de bactérias, uma presença de bactérias que vão se alimentando desse tecido, desnaturando e impedindo a cicatrização. Então, o primordial é removê-los. Não deu para remover, a gente tem alguns produtos que podem agilizar esse processo. Os mais comumente utilizados são a base de hidrogel. É antigo, já tradicional, o uso dele. É um desvidamento autolítico, então, ele estimula a partir da umidade o próprio organismo do paciente fazer um desvidamento, ou seja, aquela umidade, aquele hidrogel vai estimular o paciente mesmo, o seu organismo mesmo a remover o tecido desistralizado do tecido morto. Além disso, a gente tem alguns produtos que conseguem remover esfacelos, por exemplo, a gás com PHMB, quando usada com o hidrogel, consegue bem aderir a esse esfacelo e também remover no outro curativo. Um outro tipo de produto é a papaina. Dependendo de sua porcentagem, 2 a 10%, a gente aqui nas casas utiliza 10% e tem bons resultados com ela. Utilizá-la junto com a gás com PHMB também é um excelente desbridante. Um produto bem difundido também é o alginato. O alginato, quando bem utilizado em lesões úmidas, ele consegue desvidar muito bem a questão de esfacelos. Em relação à necrose, a gente tem um ponto mais a se discutir. Quando não dá para remover no primeiro curativo ou nas seções subsequentes, a utilização de hidrogel, a utilização de papaina vai muito bem. Mas se for uma necrose seca, a indicação é usar uma tecnicazinha que é bem conhecida no desvidamento, que também tem naquele vídeo que eu citei agora, a técnica de square. Ou seja, fazer realmente um jogo da velha sobre a necrose para esse hidrogel, para essa papaina ter uma capacidade maior de penetração. Um outro ponto essencial é não utilizar essa papaina ou hidrogel e colocar uma gás em cima de algodão. Essa gás de algodão vai puxar toda essa umidade e não vai sobrar nada para a placa de necrose. Então você vai ter pouca ação do seu produto. utilizar o que nessas questões? Você pode utilizar também uma gás com petrolato, que é uma gás vaselinada, que é tradicionalmente chamada assim, gás com vaselina, mas é uma gás com emulsão de petrolato, ou seja, um curativo não aderente, que tem uma certa oleosidade, uma certa umidade e consegue bem reter o hidrogel ou a papaina sobre a placa de necrose. Então você está lá com a placa de necrose, você fez o spray, colocou o hidrogel ou a papaina e a gás com petrolato sobre o produto, sobre o correlato que é o hidrogel ou a papaina. Então essa substância vai agir por mais tempo, a gás com petrolato vai reter mais a umidade sobre a placa de necrose e talvez no segundo ou terceiro curativo você já consiga remover bem mais fácil essa necrose. Em relação aos textos desitalizados, repito, o essencial é desbridar de forma instrumental. Se for algo mais grave, encaminhar para o cirurgião. Se não for e dê para resolver, mas não nesse curativo, você vai usar produtos que visem desbridar, ajudar você a fazer um futuro desbridamento. Que você não se sinta com confiança, às vezes não sabe a técnica correta. Esses produtos conseguem sim ajudar bem o seu serviço. Um produto que eu acho bem polêmico e que muita gente utiliza que tem até um case legal, até uma história legal é o hidrocoloide. Existem algumas lesões por pressão no estágio inicial, no estágio 2. O estágio 1 a gente relembra que é aquela hiperemia aquele vermelho que não fica branco. Então é uma lesão que está iniciando que você tem como prevenir a abertura dessa lesão. Mas o estágio 2 que realmente é a perda da epiderme, quase puxando também junto à derme, essa exposição da derme retém alguns esfarcelos às vezes. E o uso do hidrocoloide pode ser bem difundido, pode ser bem utilizado. Porque ele consegue desvidar alguma camadinha de esfarcelos sim. A gente já consegue fazer isso em lesões por pressão. é bem comum no nosso domicílio, ou seja, a gente tem um curativo a domicílio, a gente tem um serviço de home care. Nesse serviço a gente consegue bem usar o hidrocoloide sobre essas lesões, mas tem que ser em estágio inicial. A partir do estágio 3 não tem mais como usar o hidrocoloide. Então ele vai reter muita umidade e vai acabar prejudicando a cicatrização. A história legal que eu queria contar é como a gente dá cursos fora, a gente vai nas cidades também levar um curso de iniciação e avaliação de feridas para algumas prefeituras em parceria com elas. A gente tem algumas histórias legais, a gente escuta algumas histórias bem legais. Existe um paciente lá com uma úlcera venosa que estava perto de cicatrizar, mas tinha alguns poucos esfarcelos. E elas não tinham lá, a equipe de enfermagem não detinha hidrogel, papaina, uangaz com o PHMB, só tinha hidrocoloide. O que elas fizeram? Usaram da criatividade. Colocaram-se hidrocoloide, mas removiam dia sim, dia não. Então não permitia que essa umidade ficasse muito retida no curativo, sem prejudicar a lesão, sem prejudicar as bordas e a pele. Então, dia sim, dia não, removiam esse curativo, realizavam um novo, colocavam um novo hidrocoloide. O hidrocoloide conseguiu fazer um desvidamento excelente e cicatrizar a lesão. Então é um caso bem legal que tem que ser avaliado esse recurso. É uma ideia, é uma criatividade que a enfermagem detém. Os profissionais de saúde também lançam mão dessas criatividades, dessa técnica. Então o hidrocoloide pode ser utilizado nessas áreas. de próximo de cicatrização ou de desvidamento de esfacelos superficiais e brandos. Então não pode ser algo profundo. É também uma forma de desvidamento de tecidos digitalizados que é a nossa segunda barreira. Em relação à terceira barreira, é um estágio de excesso de umidade ou de maceração de bordas, por exemplo, a gente enxerga muito isso em lesões muito exudativas, como por exemplo as úlceras venosas. não lançando fora as questões de lesões hipertensivas, por exemplo, que às vezes quando estão aliadas com as lesões venosas, conseguem também ter um alto débito de exudato. Não falo só das úlceras venosas porque essas lesões de dietologias diferentes às vezes trazem um pouquinho de ponto fora de curva. Acontece de uma lesão hipertensiva ser muito exudativa, o que não é normal, mas acontece. Não é tão comum. Então lesões muito exudativas, primeiro, avaliar a causa, como sempre, tratar essa causa do excesso de exudato, ou seja, se a úlcera venosa está drenando muito, preciso comprimir. Eu comprimindo esse curativo, eu consigo lançar muito líquido que está lá no intestício, na pele do paciente, de volta para a circulação venosa, de volta para a circulação linfática. E essa circulação vai estar sendo ativada. Mas aquela exudato que está saindo em excesso pela ferida, eu tenho como reter. Então a gente pensa, excesso de umidade, absorção, o que é que eu posso usar? Então são as espumas. São curativos topzeiras mesmo, assim, eu acho que de utilização de curativos são os primordiais, são essenciais, a gente gosta muito de utilizar. Porque é algo impressionante. Ele faz uma absorção do exudato, ele retém, ele dispersa nele mesmo e não deixa voltar para a ferida, nem deixa transpassar para o curativo secundário. é uma coisa sensacional, porque essa capacidade de reter o exudato, mesmo sob pressão, mesmo sob compressão, é vital para a cicatização do paciente, principalmente de úlcera venosa. Então eu vou citar mais a úlcera venosa, porque é mais comum de acontecer. E um tratamento da úlcera venosa específico, que é a compressão, só pode ser realizado com algum produto que retenha, que aguente essa pressão. Então o paciente que a gente faz uma terapia multicamadas aqui de enfaixamento, compressivo, com a meia por cima, ou às vezes uma bota de una, com a meia por cima, com o curativo, precisa aguentar. Esse curativo que eu vou usar precisa aguentar essa pressão. Então as espumas que absorvem, ou que são, tem até uma denominação bem legal, são gestoras de umidade. Então ela gere bem, muito bem a umidade. Ela consegue absorver e conter. E sob pressão, sob compressão, sob o arroz que eu preciso fazer, ela vai ter uma boa ação, vai ter uma boa efetividade, porque ela vai reter e não vai deixar extravasar para a ferida. Então tem excesso de umidade, partir inicialmente para as espumas gestoras de umidade. E o legal que eu falei no início do vídeo é que alguns materiais podem ser utilizados em outras barreiras. Já falei da infecção, já falei dos tecidos desvitalizados, estou falando agora da umidade. Dessa umidade, quando eu uso uma espuma gestora de umidade com prata, ela além de tratar essa questão do excesso de usudato, vai tratar a minha infecção lá que está progredindo e às vezes não consegue ser resolvida. Então um produto, quando eles inventam um produto novo para a cicatrização, que hoje é todo dia praticamente, um produto consegue abarcar muito bem não só uma barreira, mais de uma barreira, três barreiras. Então na escolha do produto você tem que levar isso em consideração. Vou escolher um produto que é só uma espuma tendo infecção? Então, vou absorver, mas não vou tratar a infecção. Vou ter que usar outra coisa por baixo para matar a bactéria, além do antibiótico que ele está tomando. Então, se eu tenho uma espuma com prata, eu vou resolver tanto a gestão de umidade quanto a infecção. Então isso aí a gente tem que levar em consideração porque um produto só resolve o que dois fariam. É um bisu bem legal, uma dica bem legal a ser utilizada. Além da espuma com prata, existe também a espuma com PHMB, que é aquela mesma substância que a gente conversou, o bactericida, consegue absorver bem, mas não consegue reter tanto. Então isso a gente tem que levar em consideração. Então o produto de gestão de umidade, seja com prata, seja com PHMB, seja simples. Existem também espumas que não tem substância nenhuma, que não lançam substâncias bactericidas na ferida, apenas retém o exudato. Então são formas também de ingerir bem esse excesso de umidade. Umidade precisa existir, mas não em excesso. A ferida tem que estar úmida para cicatrizar, para se ativar da cicatrização. E depois de você usar espuma, se você conseguir pensar em uma diminuição de exudato, você pode partir para os alginatos, que também tem uma capacidade moderada de absorção, mas não de retenção. Então eles absorvem, mas não retém. Existem também os hidroalginatos, que são uma evolução dos alginatos, que conseguem absorver mais do que os alginatos, mas não também tem uma capacidade grande de retenção. Então você não pode pensar em usar um hidroalginato sobre uma compressão. Uma lesão que está exudando muito e você quer deixar três dias o curativo, você não pode pensar no hidroalginato e a compressão junto. Porque essa compressão, esse arrocho, vai favorecer o excesso de exudato nas bordas e na pele periolesional do paciente. Depois do alginato, do hidroalginato, são lançadas as hidrofibras, que é uma capacidade maior de absorção. Existe um processo legal chamado gelificação. Ele absorve, ele retém muito bem as hidrofibras e fazem o processo de gelificação. Eles duplicam, triplicam o seu tamanho. Então o curativo que é fininho, quando absorve exudato, ele duplica ou triplica de tamanho uma grande capacidade de absorção de exudato. Claro que a gente tem que sempre avaliar o tempo de curativo, quanto ele vai permanecer, que isso a gente vai conversar bem direitinho em relação a outros vídeos. Avaliar muito bem a lesão, a quantidade de exudato que a lesão está apresentando para poder programar o próximo curativo. Então tudo isso que eu estou falando hoje nesse vídeo, de produtos, de características, tem que ser avaliado também a quantidade de dias que ele vai ficar e a gente vai conversar muito bem sobre isso nos próximos. A nossa última barreira na cicatrização ou o nosso último impedimento à cicatrização, sendo bem específico, são as bordas. Mas não a borda natural, uma borda normal, uma borda que está perto de cicatrizar. Mas é uma borda que está atrapalhando a cicatrização. A gente tem três tipos principais. Primeiro, aquela borda enrolada, que é chamada de epíbole. Então essa borda atrapalha muito, principalmente em lesões cavitárias ou em lesões ulceradas. Quando ela enrola, a gente precisa realmente fazer um procedimento de escarificar, que é remover essa borda que está prejudicando a cicatrização. Em lesões que não têm queixas álgicas ou pacientes que não sentem dor, dá para fazer direitinho em ambulatório, no seu serviço, fazer pequenos ou pequenos cortes com a lâmina 11 nessas bordas ou remover completamente essa parte que está enrolada. Se você não quer partir para essa técnica mais invasiva, uma coisa legal é você preencher o espaço que está enroladinho com algum material específico, tipo uma gásia com PKMB, por exemplo, ou uma espuma com prata ou um alginato. Preenchendo esse espaço, ele consegue empurrar um pouquinho a borda que está enrolada e favorecer assim a cicatrização. Como a gente sabe, a cicatrização vem de tanto de dentro para fora, ou seja, de baixo para cima, quanto das bordas para o centro da ferida. Então, se a borda não está legal, se a borda não está numa característica normal para aquela cicatrização, não vai ocorrer. Então, não vai rolar. Então, você tem que preencher realmente esse espaço abaixo da borda para que ela possa cicatrizar da forma correta. Tem essa parte mais invasiva, essa técnica de escarificar, de aumentar um pouquinho a ferida, mas com o propósito de ajudar na cicatrização. E tem essa parte mais tradicional, essa parte que pode demorar mais um pouquinho, só é ter paciente, de usar algum tipo de curativo que possa empurrar um pouquinho essa borda para ela voltar a ter uma atividade efetiva, de efetividade para a cicatrização. Um outro tipo de borda que atrapalha é a borda já cicatrizada. A gente costuma muito ver essas lesões, principalmente nos casos que mandam para mim, de lesões por pressão, principalmente. Quando o organismo já está estagnado, ou seja, está por aqui já de cicatrização, chega naquela fase final e ele não avança, não avança, não avança. Quando você vai ver a borda, a borda está o quê? Epitalizada, está cicatrizada. E está lá o leito no centro mesmo da ferida sem conseguir evoluir. A pele não vai conseguir vir lá de baixo para cima, a pele vem das bordas. Então, se a borda não está ativada, se a borda está cicatrizada, o organismo entende que está fechado. Não preciso mais mandar pele para ali, não preciso mais mandar colagem, não preciso mandar fibra nenhuma para cicatrizar o resto que está cicatrizado. Mais não. E aí, volta aquela técnica invasiva de fazer novamente cortes, de fazer uma escarificação para o organismo entender que está aberto ainda, eu preciso cicatrizar esse restinho que falta. Então, a borda cicatrizada é muito comum. Eu digo, principalmente em lesão de pressão, eu digo assim, 85%, 90%, é em lesão de pressão, porque são geralmente áreas de alta tensão, trocantes, região sacral, região de calcâneo, que ativaram muito a cicatrização. Às vezes, é uma lesão muito extensa que chega seis meses, sete meses de cicatrização, chega no finalzinho, naquele finzinho, você não consegue, usa o que tiver de melhor e não cicatriza. Então, partir para essas técnicas mais invasivas sem uso de produto nas lesões cicatrizadas é o ideal. Aí, quando você remove, quando você faz a escarificação e a borda volta a ser ativada, aí você pode tratar o leite bem direitinho de novo. Você vai no leito da frida, no centro da frida e usa o que tiver de melhor para granular. Os exemplos de substâncias que podem fazer isso, por exemplo, é o hialudermin, que é o ácido hialurônico. Esse produto consegue fazer uma neoangiogênese, ou seja, precisa granular para essa borda que estava cicatrizada conseguir avançar o restinho. Então, se a lesão está um pouquinho profunda, o ácido vai ser essencial nisso. Vai fazer essa função de criar, de estimular a granulação. Essa granulação vai ser muito efetivo para o resto da cicatrização. O último tipo de borda que está muito atrelado à questão do excesso de umidade é a borda macerada. A borda macerada, a partir do momento que exuda muito, que molha muito, que está muito umidade, essa borda vai estar morta. Essa borda vai estar esganquiçada. Para quem é mulher e está assistindo esse vídeo, até para os homens que são mais cuidadosos também, quando fazem tratamento das unhas, em manicure, em pedicure, quando fica muito tempo lá na água, ou até aquela pessoa que gosta de piscina, gosta de mar e passa muito tempo, a mão fica engilhada. É o mesmo que acontece com a ferida. Se a ferida está lá há cinco, seis dias, só recebendo líquido, só recebendo exudato, as bordas não vão aguentar. E esse processo de bordas vai se espalhar também para a pele, pele lesional. Tudo macerado, tudo esbranquiçado. Está morto. Então, para as bordas maceradas, uma técnica legal, além da remoção mecânica, do desvidamento dessa borda que está macerada, que está branca, a característica principal é essa cor branca da borda. Além dessa técnica mecânica, tem a questão do uso de espumas gestoras, como eu já falei no tópico da barreira de excesso de umidade. Então, o uso dessas espumas gestoras não vai ressuscitar essa borda, mas a partir do momento que você faz essa remoção, você usando essa espuma vai conseguir reter melhor o exudato e não vai deixar voltar para a ferida e não vai machucar no caso as bordas. Claro que tem o tempo de uso dessas espumas, essas espumas só aguentam uma certa quantidade de líquido e avaliando isso bem direitinho, o tempo de permanência do curativo, você vai conseguir reavivar ou vai conseguir estimular uma borda normal a aparecer e cicatrizar. Então, os três principais pontos em relação às bordas são esses. O último ponto de maceração, no caso, está muito envolvido com a barreira de umidade. Então, se eu trato a borda sem tratar a questão da umidade ou da causa da lesão, eu não vou estar conseguindo ter uma ação efetiva, eu não vou estar conseguindo chegar a tão almejada cicatrização.